Lá no bairro aonde eu moro de palha, fumaça sobe pro ar, com o vento ela espalha, entre a fumaça eu vejo a imagem da Uruguaia. Vou buscar essa morena, a mais linda Uruguaia, se ela não quiser vir, por lá eu estou de palha, quero encostar no seu peito, onde o coração trabalha. Dizem que o amor não dói, corta mais do que navalha. Vou tirar seu retratinho pra trazer uma medalha. Vestidinha desse jeito, com vestido de cambraia, quando eu olho em seu semblante, a minha vista embaralha, todas as cores se demudam, só seu rosto não desmaia. A roseira do alpendre, de tanta rosa desgalha. Do rancho eu avisto o porto, no lugar que a água espalha, a garça passa voando, serena com vestido de cambraia, com vestido de cambraia. Parece o vestido branco da minha linda Uruguaia. Música Música Música